Avenida Fernando Ferrari, uma das vias mais movimentadas de Vitória e quanto mais trânsito, mais riscos de acidente. Neste circuito gravado no fim da semana passada, um novo flagra. O ciclista segue pela pista auxiliar, não respeita o cruzamento e aí o motorista, que tentava acesso à avenida, não consegue parar. As imagens foram feitas pela câmera deste morador. Nesta avenida está faltando sinalização. Há pouco tempo que eu estou morando aqui, pude perceber que vários acidentes já têm acontecido aqui. Principalmente com esse meio-fio que está feito aí, se pudesse ter uma melhoria, diminuir mais e botar uma plaquinha ali de sinalização, favoreceria mais os veículos, os condutores que aqui trafegam. É a união das imprudências. Este acidente que você acabou de assistir aconteceu exatamente aqui, nos cruzamentos da rua Engenheiro César Dantas com a Avenida Fernando Ferrari. E se por um lado falta mais sinalização, já que a gente não vê nenhuma placa de pare por aqui, do outro falta mais prudência. É que o ciclista seguia pela contramão e logo ali, do outro lado da pista, existe uma ciclovia. No caso desse novo flagra, o ciclista recebeu assistência do motorista e foi socorrido por uma ambulância, mas não teve ferimentos graves. Só que essa não foi a mesma sorte que Marcos Rocha teve. Ele morreu depois de também ser atingido por um carro, enquanto passava de bicicleta pela Fernando Ferrari, no dia 23 de junho. Um mês depois, a família e amigos do ciclista realizaram um manifesto contra a imprudência no trânsito. Atravessar na faixa, no sinal, respeitar o limite de velocidade, que são 60 quilômetros. São muitos casos, mas pouca mudança. Se o apelo de quem foi testemunha da tragédia fosse ouvido com clareza, talvez esta reportagem nem precisasse ser feita. Comparado ao ano passado, de janeiro a junho, e esse ano de janeiro a junho, uma redução de 26%. Então, nós tivemos uma redução no número geral de acidentes de trânsito na cidade. Mas é claro que um acidente com vítima fatal, um acidente com vítima, é um acidente que a gente tem a preocupação de que não ocorra. Que a gente tenha realmente a meta de zerar os acidentes. Nós temos uns três eixos, tanto na questão da fiscalização, da engenharia e da educação, que é o triângulo para a segurança do trânsito. Nós temos ações, tanto da Guarda Municipal, ações educativas, de fiscalização. E também essa revisão, essa sinalização vai ser verificada também com a Secretaria de Trânsito, para verificar se pode ser melhorada também a sinalização nesses pontos. Obrigado.